Weyland, ataque na percussão. Nós vamos fazer muito sucesso. E eu tenho uma música que vai nos ajudar a estourar. Me acompanhe, garoto. Já fugiu da carrocinha Foi enxotado da cozinha Mas agora tá na minha Vai ser um astro Rambubu Um astro É, pode crer Olha pra cá Você vai ser conhecido Admirado e querido Então aumenta o latido Vai ser um astro Somos astros De focinho em pé Nós já fomos pobres cães Cansados de sonhar Mas agora temos fãs Que não cansam de gritar Ah, Cash, eu tinha que encontrar o Dodó pra gente ver... Não podemos deixar ninguém nos atrapalhar Somos caçadores de sucesso Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Chegou a hora Bem-vindo Bem-vindo a minha escola Chega de pedir esmola Chega de pedir esmola Vai ser um astro A Deus escolher Eu sou um astro Não moro em Calil Sou um astro Gosto de viver como um astro No topo do mundo Vou ser um astro Nenhum Nenhum